Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma videoaula do Violão Intermediário. Na aula de hoje nós vamos tocar uma balada romântica, forma de compasso 4x4. Vou contar então 4 tempos por compasso. Ela começa com um dedilhado e depois tem uma batida na música. Vou começar então com um acorde de Ré menor, polegar na quarta, indicador na terceira, médio na segunda e anular na primeira. No primeiro tempo, duas notas por tempo, um polegar indicador. 1, 2, 3, 4. No segundo tempo, médio e anular. Somando o primeiro e o segundo tempo. 1, 2, 3, 4, 2. No terceiro tempo eu vou deixar soar aqui no finalzinho que eu toquei aqui, na segunda metade do segundo tempo com o anular. Ele vai durar até a primeira metade do terceiro tempo e depois, na segunda metade do terceiro tempo eu toco o médio e no quarto tempo o indicador. Tocando todo o dedilhado bem devagarzinho. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. No começo da música eu faço duas vezes o acorde de Ré menor, né? Dois compassos. 1, 2, 3, 4. Vou pro acorde de Si bemol com Ré no baixo. Eu continuo aqui com o dedo 1, tiro o dedo 2, subo o dedo 3 na casa 3 e coloco o dedo 4. Continuo com o mesmo dedilhado aqui, polegar na quarta, indicador na terceira, médio na segunda, anular na primeira, também duas vezes. E 1, 2, 3, 4. Vou pro acorde de Dó e aí eu vou subir o dedilhado. Polegar vai pra quinta corda, indicador pra quarta, médio na terceira e anular na segunda, duas vezes também o dedilhado. 1, 2, 3, 4. Volto pro acorde de Ré menor, desço aqui o dedilhado, né? Polegar na quarta, indicador na terceira, médio na segunda, lá na primeira. Uma vez só agora o dedilhado. Um compasso. 1, 2, 3, 4. E vou pro acorde de Lá com sétima e vou fazer um arpejo da quinta corda pra baixo. Essa é a parte A da música e na primeira vez que eu toco a parte A eu toco com dedilhado. Agora eu vou repetir a parte A, só que agora com a batida. E a batida é, no primeiro tempo, uma batida pra baixo. Vou utilizar aqui indicador pra baixo com a unha e polegar pra cima. Então fica 1, 2, 3, 4. Segundo tempo pra baixo e pra cima. Somando o primeiro e o segundo. 1, 2, 3, 4. Ele vai durar até a primeira metade do terceiro tempo. E no terceiro tempo eu vou tocar pra cima na segunda metade. No quarto tempo pra baixo e pra cima. Somando a batida completa agora, todos os movimentos. E 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Duas vezes o acorde de Dm. 1, 2, 3, 4. Si bemol com o Ré no bate também, duas vezes. Bó duas vezes. Uma vez o Ré menor. E uma vez o Lá 7. Essa é a parte A da música. Toquei duas vezes. Uma vez com o dedilhado e uma vez com a batida. A parte B da música vai pro acorde de Sol menor, pestando aqui na casa 3. Dois compassos. Da sexta pra baixo. 1, 2, 3, 4. Vai pro acorde de Lá com sétima, da quinta pra baixo. Dois compassos. 1, 2, 3, 4. De novo Sol menor. 1, 2, 3, 4. E vai pro acorde de Lá com sétima também em dois compassos. 1, 2, 3, 4. Vimos então a parte A e a parte B da música. No começo da música eu faço uma vez a parte A com o dedilhado. Depois eu repito a parte A, agora com a batida. E vou pra parte B. Depois disso, volto pra parte A. Faço mais uma vez a parte B. E faço a parte A e mais uma vez a parte A pra terminar a música. E faço duas vezes. Vou fazer o final da música pra gente observar que vai entrar dois arpejos aqui no finalzinho da música. Que a música dá uma ralentada, dá aquela diminuída no andamento da música, né? Fazendo o final da música com a batida. E 1, 2, 3, 4. Vou repetir mais uma vez essa parte, né? Aí vou a batida em Ré menor. E aí eu vou pro acorde de Lá com sétima e vou fazer um arpejo da quinta corda pra baixo. E aí vem a frase cantada no final e eu vou pro acorde de Ré menor e toco da quarta pra baixo. É isso. Essa música é a música Ainda Bem da compositora e cantora Marisa Monte. Vou mostrar pra vocês tocando o violão e a cantora Irene vai me ajudar. Vamos ver como é que fica? Vamos lá, pessoal. E 1, 2, 3, 4. E 1, 2... Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 Ei, ainda bem